A receita de hoje, gente, é com peito de frango e é deliciosa, é gostoso, gente. Se você tá esperando uma visitinha na sua casa, pode preparar isso aqui que vai ser sucesso, tá bom? Pra começar, eu tenho aqui, olha, peito de frango que eu já pedi pra cortar em filezinhos, olha lá. Já estão todos cortados do jeito que eu pedi. Pra que, gente? Tirar o filé de peito de frango é difícil, mas cortar isso aqui agora vai ser fácil. Olha lá, quando ele tá aqui nessa posição, olha, eu vou começar a cortar, então, tiras de peito de frango. Pronto, olha. E vai sair assim, olha, os quadradinhos, tá bom? Vou fazer isso com todos eles. E eu já quero te pedir logo no início, agora, se inscreve no canal, se você tá sempre aí procurando receitas saudáveis. Aqui no canal tem muita receita sempre, tá, gente? Olha, agora eu vou colocar aqui, então, o peito de frango nessa tigelinha. Olha, se ficar assim, solta eles. Pronto. E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui sal grosso. Vou colocar um pouquinho de sal. Pronto. E vamos dar aquela misturada nesse peito de frango. Por que que eu gosto do sal grosso, gente? Ele fica ali com aquelas pedrinhas de sal e, ao mesmo tempo, não fica tão salgado, tá? Por isso que eu gosto de usar o sal grosso. Agora, aqui, nessa tigela, eu vou colocar dois ovos. Pronto. E vou colocar também molho de soja. Gente, esse molho de soja, ele faz uma diferença incrível na nossa receita. Vou colocar aqui, olha, mais ou menos duas colheres de molho de soja. E vou dar aquela misturada aqui nesses ovos. E aí, vou deixar de lado também. E numa outra tigela, eu vou colocar flocão de milho, gente. Pra gente, então, empanar o nosso frango. Aqui dentro do flocão de milho, eu vou colocar também alho em pó desidratado. Pronto. Vou colocar também um pouquinho de cúrcuma. Vou colocar aqui, olha, alecrim. Pronto. E agora, por cima, vou moer um pouco de pimenta branca. Só a gente dar aquela misturada nisso tudo aqui, olha. Tá um cheirinho gostoso, um temperinho gostoso isso. Tá aqui nossa farinha pronta. Pra gente continuar, eu tenho aqui um tabuleiro, olha, que eu coloquei no fundo ali. O papel vegetal, conhecido também como papel manteiga, tá bom? E o que que eu vou fazer agora, gente? Usando as duas mãos. Essa primeira mão, vou pegar aqui o nosso frango. Vou pegar aqui, olha, o flezinho. Vou passar ele aqui no ovo. Deixa escorrer um pouquinho. E com a outra mão, olha, vou colocar aqui na nossa mistura. Legal aqui, olha. Coloca e dá uma pressionadinha. Tira o excesso. E aí, o que que eu faço agora? Coloco aqui na nossa forma. Vou fazer isso com todos eles. Saia daí, gente, porque eu ainda vou fazer um molho delicioso pra acompanhar essa receitinha, tá? Vou fazer aqui e a gente já continua. E aqui, gente, olha como ficou o nosso frango. Agora você tem duas opções. Se você tiver uma airfryer, você pode pegar a airfryer, liga ela, vai pegando agora, coloca lá. Deixa mais ou menos de 10 a 15 minutos na airfryer. Do jeito que tá aqui, eu vou levar pro forno. Vai ficar no forno mais ou menos 15 a 20 minutos, 180 graus, tá? E agora eu vou levar pro forno e a gente vai fazer um molho pra essa delícia aqui. Pera aí. Pra fazer, gente, um molho que vai acompanhar o nosso frango que já tá no forno, eu vou precisar aqui, olha, de mostarda. Olha, eu vou colocar aqui, olha, uma colher de sopa de mostarda. Pronto. Outro ingrediente que eu vou usar, eu vou mostrar aqui pra você, olha, é kefir. Gente, eu vou colocar aqui cinco colheres, ó. Uma, duas, cinco. E cinco colheres. Agora, um outro ingrediente que eu vou colocar, gente, que dá um sabor absurdo. Vai ser queijo ralado do tipo parmesão. Olha, uma colher de sopa, tá bom? Aí, o último ingrediente agora vai ser molho barbecue, gente. Olha, eu vou colocar aqui uma colher bem generosa de molho barbecue. Vamos dar aquela misturada nisso tudo aqui. E o cheiro que já tá aqui. Vamos esperar o nosso frango ficar pronto. E vamos experimentar, né? Que é a melhor hora. Pera aí só um pouquinho. Ficou pronto, gente. Essa maravilha. Olha aqui que coisa mais linda. Preciosa. O nosso franguinho tá aqui. Crocante que eu sei. Vou passar nesse molho aqui, desse jeito, olha. Que coisa mais gostosa. E agora, aquela hora de comer. Eu sei que tá delicioso, né? Gente, ficou bom demais. Coloca isso aqui, olha. No centro da mesa. Os amigos sentem em volta. Eles vão tirando, ó. Vai colocando. Como eu disse, você pode fazer na airfryer também. Que fica uma delícia, tá? Hum, ficou bom, gente. Muito bom. Beijinho. E até o próximo vídeo. Hum.